A escola do Legislativo realizou a oficina de comportamento e imagem pública, o cerimonial no ambiente legislativo. A aula foi ministrada pelo professor, analista legislativo e coordenador de eventos do Senado Federal, onde trabalha há 25 anos como funcionário de carreira, Francisco Biondo. O curso mostra qual a conduta adequada com a etiqueta social existente nos eventos do Legislativo. Conseguimos, nesse breve espaço de tempo, fazer uma grande revisão de cerimonial e um grande bate-papo interativo com os inscritos, que a gente está até surpreso, que foram quase cento e tantos inscritos de várias regiões aqui do estado do Rio de Janeiro. E a ideia, como falei, nessa revisão é abordar assuntos dos fundamentos do cerimonial e do protocolo, da parte toda de condutas, atitudes, ou seja, como se apresentar, como se vestir, como falar, como cumprimentar, porque isso tudo faz parte da etiqueta do cerimonial. A realização de eventos tem regras a serem seguidas, sejam eles de grande porte ou mais simples. A distribuição de convidados, os espaços a serem seguidos com a segurança responsável. A duração do evento. Tudo tem que ser muito bem organizado para que não aconteçam falhas. A gente faz uma gestão do evento, de quantas pessoas comportam, onde que a gente vai alocar cada pessoa, e aí isso tudo também é feito a partir do cargo que aquela pessoa representa, a gente determina os locais onde elas irão ocupar, a ordem de precedência, tudo isso é organizado com antecedência. O cerimonial é o conjunto de formalidades a serem obedecidas na sucessão de atos de uma cerimônia ou evento. Já o protocolo é um conjunto de normas, regras e códigos empregados em atos oficiais. A etiqueta tem que ser respeitada com os padrões de comportamento social adotados por uma sociedade. As três palavras são unidas e se resumem na forma, norma e conduta de um evento. Saber se comunicar é muito importante em um cerimonial. O respeito às regras do regime interno da Casa Legislativa é essencial. Para se ter ideia, as palavras causam 7% de impacto na comunicação. Já a postura do corpo representa 55% do sucesso do evento, como a forma de se vestir, de se expressar com a união das palavras corretamente. E não é só. Em um cerimonial, os símbolos nacionais têm que ser respeitados conforme a Lei 5.700 de 1971, com o uso correto da bandeira, do hino e do selo nacional que fazem parte de um cerimonial. A lei é muito clara. Ela, inclusive, prevê sanções penais como crime inafiançável em determinadas situações de desrespeito a qualquer um dos quatro símbolos nacionais. Mas, por outro lado, ela também dá orientações de como usá-los e empregá-los. O que houve é que as pessoas, eu acho, que exageraram no sentido de se apropriarem de alguns símbolos de forma totalmente errônea e para atos erróneos. Tudo isso é muito importante. Nós temos algumas consultas que a gente faz dependendo do evento. Por exemplo, quando a gente tem algum tipo de visita consular, a gente faz a consulta anteriormente dessas bandeiras, as disposições para que a gente possa recebê-los.